Carabal E é o Carabal Manda ver DJ Silvinha 1, 2, 3, 4 Pra começar a esquentando aqui Aí o nosso Luau só começando Hoje aqui no Parque dos Igarabés E a família chegou do Judo 1, 2, 3, 4 O Furioso Nossa amiga vaquinha proprietária Ainda flutuante da saudade Tá aqui com a gente aqui no braço 1, 2, 3, 4 Obrigado Mãe Sancho e Diago Você como sempre arrebentando E hoje a gente chega junto Aqui no Parque dos Igarabés E a galera já chegando junto pra curtir O nosso Carabal 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 Remoxo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da terra inteira Renteira Balanço de go alto e devagar Chamego meu recado e eu vou mandar Remexo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da terra inteira Balanço de go alto e devagar Chamego meu recado e eu vou mandar Remexo daqui O nosso um Caratorão O grande campeão da lambada aí com a gente Aquele abraço cachorrão Eita cacique Nosso amigo Mike, a Grícia, hoje curtindo o carabal Os amigos do Diel, ao lado do filho dele o Marcelo Turismo A procurar, mexendo a terra, mexendo o mar Temos que aguardar, chamegando bem na terra dessa maneira Nossa amiga Duny Meirelles, aqui com a gente hoje também E ela já falou, Silvinho, brevemente plataforma nova na parada aí É sem chegar a de Nova Iorque Bora Duny! No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá No chamego de lascar, brazucando aqui, chamegando lá Meu parceiro Castro, o homem da Equatorial também com a gente Dançar, quilombada, dançar, quilombada, dançar Junto com o carabal, obrigado Castro! Dançar, vingadinho, dançar, paz e amor Dançar, vamos povo, dançar, paz na terra Dançar, quilombada, dançar Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá Mundo com a procura, mexendo a terra, mexendo o mar Tem mozinha demais, chamegando aqui, chamegando lá Nosso amigo Rafael, a Keila, a Socorro, o Enildo, a Kelly, o Nico, a Silvia E também a Sheila Chamegando lá, no chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá Mundo inteiro a conquistar, oi, vem pra cá Dançar, vem moçada, dançar, criançada Dançar, vem gatinho, dançar, paz e amor Dançar, vamos povo, dançar, paz na terra Dançar, quilombada, dançar Oi, vem pra cá, dançar Vem moçada, dançar, criançada Dançar, vem gatinho, dançar, paz na terra Dançar, vamos povo, dançar Oi, paz na terra, dançar, quilombada DJ Tom Máximo Moisés Santiago e Silvinho os DJs que fazem o show pra você no Carabao DJ Silvinho E volta! Volta amor Maida um ano fez ontem te chamo onde estás e vais voltar eu sonho se sai de mim eu sofro demais pra começar o baileiro meu lindo amor e volta volte meu amor pra mim sem o amor e a sua esposa prometeu seu presente era curtir o Carabao e ele tá aqui hoje com a gente parabéns viu seu car parabéns pra você meu irmão onde tu estás eu preciso descobrir se com o outro estás eu te vendi nosso amigo leite nosso amigo leite da equipe barcaça na verdade desde ontem curti no Carabao obrigado leite DJ DJ Silvinho Volta amor, my darling, o ano fez ontem, te chamo, onde estás? Que vais voltar, eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais, meu lindo amor Volte, meu amor, pra mim Volte, meu amor, pra mim Volte, meu amor, pra mim Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor Para mim não tem prazer, é tão grande a solidão Carabao Por favor, procure compreender, que eu já não sei mais viver, sem você no coração É o Carabao, aqui no parque Como eu preciso te amar, meu grande amor E como Como eu preciso te amar, meu grande amor E além de carroceira, tá na área O meu mundo longe de você Um beijão, meu amor Para mim não tem prazer, é tão grande a solidão Oi Por favor, procure compreender, que eu já não sei mais viver, sem você no coração DJ Silvinho Uma estrela lá no céu me disse, que você não vai ficar comigo Nessa história Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim Faço tudo que você me pede, eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo que eu mais quero, é saber que você tá feliz Por você Por você Por você Por você Eu faço tudo, tudo pra te ver feliz Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz Uou, 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 xalalalala Uou, 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 xalalalala Quando eu estou sem graça e triste É porque você está distante Mas se você chega a mudar tudo É só você dizer que me ama Faço tudo que você me pede Eu às vezes esqueço até de mim Na verdade tudo que eu mais quero É saber que você... Alô, Fernanda Abrido Um abraço pra você, mulher Tudo, tudo pra te ver feliz Por você, eu faço tudo Pra te ver feliz E quando a noite cai Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende com o corpo de mulher Só na manha Que mulher E aí? Se nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem que vai me amar primeiro? Nosso amigo de R. Smith E a sua tia Tá aqui com a gente Aquele abraço Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto E quem será? Quem será? Quem será que vai te ver? Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe obender Eu te amo, te quero, te adoro E vou lhe obender Só no caqueado Para mamute O melhor churrasco do Paraná Tá aqui com a gente Vem curtir o carnaval É churrasco do mamute Bora pra cima Baby vai partir no amanhã O que vou fazer? Carabao Pra ela ficar Baby vai partir no amanhã O que posso fazer? Ela não vai ficar Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir em vão Porque errei Quase me mata Se me te ensinar Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Saudade Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não mudou A cada E a máquina Aumenta o meu amor Já tentei me convencer Que não devo amar você Já fiz De tudo pra te esquecer DJ Silvinho Mesmo assim te imploro amor Volta logo Volte logo por favor Vem por fim Nesta minha dor Segura! E daqui a pouquinho Sexta-feira O nosso Carabao está de volta Lá no Botequim Lá no Botequim Lá na Gentil E você é meu convidado Muito especial Vem amor Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não mudou A cada Dia Aumenta o meu amor Carabao Já tentei me convencer E aí? Que não devo amar você Já fiz De tudo pra te esquecer Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Carabao Vem por fim Nesta minha dor Eu já tentei DJ Silvinho Amo a beleza dos teus olhos E aí? Amo o teu jeitinho encantador Amo esse teu lindo sorriso Esse charme Essa beleza Que aumenta o meu amor E você ama? Amo a doçura dos teus lábios Tu ama? Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Que me deixa paixão Só o grauzinho de leve Com vontade de cantar Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida 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 Muito tímida Meu amor Oi Mas você é Muito tímida 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 Muito tímida 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 Ai meu Deus do céu Tímida Vai Bora Dudu DJ Silvinho Amo a sua sensibilidade Amo a sua sensibilidade Adoro o sabor do seu batom Amo essa pele Tão macia Esse corpo Que arrepia Quando sente a minha mão Mas você é Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida 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 Muito tímida Meu amor Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida 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 DJ Silvinho Tímida Meu amor Oh, 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 baby O que é que eu vou fazer E sem você E sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você A minha vida Então vem Vem, meu bem Vem, meu bem Carabao O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Carabao! Pai de mim Então vem Vem, meu bem Vem, oh, oh, oh Ser feliz Então vem Vem, oh, oh, oh Ser feliz Eu queria saber Por que aquele gato me manda recado O Valdo e a Baranguete Discussões Aqui com a gente Não sabe que me quero como namorado E na sala de aula Só quero a todo mundo pra me provocar Já não sei o que sinto Alguém já me ensinou que isso é amar Mesmo sendo criança Alguma coisa bate forte no meu peito Tenho tanta esperança Amiga Lu, concertos Em roupas em geral Amiga Lene Carroceira Obrigado, Lene Desse parece Um lindo bebê Nossa, amigo Coi, fura o olho Cuidado, hein, Coi Tá marcando bobeira Porque dessa maneira eu vou desistir E pula, pula Pula, sobe e desce Eu não sou videogame pra você Quem na lenda é limão nunca Eu mostrei Babé, vivo, alguma pode crer Pula, sobe e desce Eu não sou videogame pra você E na lenda é limão nunca Eu vou ser Babé, vivo, alguma pode crer Sonhei com você Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim E eu Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Saudade A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem valor O que você quer? Quero ter você Volte por favor Eu beijei você Eu lhe abracei E a Rafaela também com a gente E toda a comitiva aí Obrigado viu Rafaela Tudo se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei E a saudade? A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você, amor Quero ter você Volte por favor Então abre essa janela aí Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido De iluminar, de reluminar Carabao Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar, de me conquistar Ai, ai, ai Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso esperando Pra depois Pra nós dois Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera E a saudade do Parque do Zigarapé Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido De iluminar, de reluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De que? De me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso esperando Me deixa o vinho Vai tocar Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra controlar A hora que sei DJ Ninguém ia perguntar Seu vinho E no terceiro dia Meus amigos eu procurei Quem lembrava de você No quarto dia sem você O que eu aprendei Nem eu mesmo acreditei E a nossa empresária Mega Fabiola Já chegando junto pra curtir o Carabao Fábio É o nome da emoção Para Pablo Quase morro de saudade Para a gente voltar pra você E ao Carabao Eu não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso de... E a vida é assim A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora... E o baixinho dos copos tá na área Bora, baixinho Eu não fico nenhum dia mais Eu fico nenhum dia mais aqui sem você A vida é mesmo assim, é raro e aprender, agora eu já sei, não posso viver sem você Vamos começar tudo de novo, vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo, vamos buscar a felicidade, chega de tanta saudade, se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados, já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor esquecer, porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você Abra o seu coração e deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim, que é todo para lhe dar Se disser que não, vai desperdiçar Essa linda emoção, que é a emoção de amar Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto, mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar, lindo amor e paixão Só quero que me deixe entrar, dentro do seu coração Abra o seu coração e deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim, que é todo para lhe dar Se disser que não, vai desperdiçar Essa linda emoção, que é a emoção de amar Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim Eu tenho um mundo em mim, que é todo para lhe dar Obrigado, Dieguinha, pela presença, mano Para me vir, sabe que você é da casa Eu tenho pra lhe dar, muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar, dentro do seu coração E dar um beijo na boca, com sabor de hortelã Só não vai deixar a marca de batom Se enrosca no meu corpo e deixa a marca do batom O Valdo e a Moruguete estão aqui com a gente Me joga e me sacou Que faz o que você quiser Que ainda é pouco Porque Vinha porque nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Me dá um beijo na boca, com sabor de hortelã Eu deixo a dor Se enrosca no meu corpo E deixo a marca do batom Carabao Me joga e me sacou Que faz o que você quiser Que ainda é pouco Porque Vinha porque nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar E abraçando com carinho também O nosso grande parceiro Loro do Cachaçu Viver Esse é velha guarda também Tá curtindo o Carabao Obrigado Loro Aquele abraço pra você Carabao no parque Do Chicarapé E não Não, não, não Não quero mais saber de você Agora tu não quer mais, né? Todo amor Nosso amigo Kleber Da pensaria E a perna do bar Ainda bem aqui com a gente Agora eu quero ser livre E sair por aí Cansei de viver Andesu Cosmo Tá na coração Para Cosmo Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Ai danada Dizia estar apaixonado E no fundo você sempre me enganou O que que ele fez? 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 Carabao Não, 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 não Quero mais saber de você Um dia você vai se arrepender do que fez Aí vai ser tarde Aí será muito tarde, meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Carabao Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Demorou demais Dizia estar apaixonado E no fundo O segurança ferro com aço Sempre me enganou Um abraço pra você Me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Oh, oh, oh E não Eu não, 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 não Quero mais saber de você E pode, pode Pode procurar outro alguém Que eu estou indo também Um dia E o cicratismo leão Vai se arrepender do que fez Vai se arrepender do que fez Vale demais Aí será muito tarde, meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Aí será muito tarde Errei Com relação ao nosso amor Por que tu brincou? Com seu sentimento brinquei E você me castigou Carabal Errei Com relação ao nosso amor E o sentimento? Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar E o nosso amor O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Você errou, foi? Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Carabao Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Para Fernanda Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Meu parceiro Castro Lá da Equatorial Curtindo o Carabal também E mais tarde o aniversário dele Vai ser o Botequim O furioso O furioso Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Carabal Carabal Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo Querendo me amar Querendo me amar Querendo me amar O abracei Sentir entremecer Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabal Na última vez que brigamos Você me beijou Mas não demorou Mas não demorou Mas não demorou muito tempo Em prancos voltou Eita que o mamute tá dançarino Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedir canta adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrocél E você mora Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrocél Vá! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Podemos viver separados como um sol no ar Vou desistir aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão, na sedução do seu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As armas desse falso amor E aferir um de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir o fim Não quero um amor assim Não vou permitir Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem, eu sou sua mulher DJ Silvinho É verdade, sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz É o Carabau no parque Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero Sempre mais Você não quer que eu morrer Você não quer que eu vá Não vou permitir o fim Não vou te abandonar Preciso desse amor E o que que é? É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou O marrom do açaí O marrom do açaí O marrom do açaí O marrom do açaí Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurou, né? Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança é que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não deixa, não Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Furioso Carabal Surpreenda-se e encante-se Com a maior supremacia em aparelhagem do Pará Vê-te e bora Eu senti desabar O mundo sorriu O sussurrar No meu ouvido O filho E ela? Ela se pôs ao sol Uma deusa eu vi Bora, Pablo Eu não consigo mais Bora, Tcheguinho Confidente Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós E o nome dela? Jogo frágil Eu sei que ela me envolveu, agora eu tento ser o que eu já fui. Num jogo frágil sei que ela me envolveu, agora eu tento ser o que eu já fui. Dizem que a tristeza não tem fim, e a felicidade, felicidade sim. Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. DJ Silvinho Lembranças desse amor, foi tudo o que restou, e por uma razão, pra minha vida. Não quero mais sofrer, mas penso em você, e preciso te ver. Não faz sentido, amar alguém assim, e ficar distante. E tu precisa? Preciso de você, a todo instante. E aí? Se você quiser, posso te perdoar. É pelo nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor. E dá de caramba. E cá pra curtir você, amor é bom demais, me satisfaz. Você me acreditou, bate uma saudade louca. Se você se vai. Carambaou. Você passa e me vê, deixe não me olhar, não me querer. Pra acreditar. E você está ligada. No coração. Lá vem o logo. Louco, 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 louco estou, para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Eu só quero ter o seu amor. Eu só quero acordar com a certeza que você está comigo. Um beijo. E um brilho. Um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei que estás carente e querendo me amar. Tenta provar que eu sou. Amor sincero não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração. Com muito carinho e muita paixão. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. E vem de morar. Mas só vou amar quem me ama e der valor. O que que tu queria? Queria acreditar nas suas juras de amor. Você já sofreu, né? Sofri e não quero sofrer mais. Não sofri, né? Chorei por alguém que não mereceu. Baby, uma chance eu vou te dar. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. Carabao Nas areias do meu mar Escrevi esta canção Qualquer dia desses fotos pra te ver, maranhão Que emoção São Luís São Luís onde vive minha primeira paixão E lá vai eu Vou te buscar Vou te embora Sou viveira, vida inteira A Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Sou viveira, vida inteira A Jamaica brasileira Terra de morena Terra de morenas, praias, serras e lindas Só no caquinha É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Uau, 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 uau Fina, flor, do nordeste Azul, doce, maranhão Bora cachorro É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Uau, 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 uau Locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar E a noite? A noite vai ser boa E tudo vai rolar Que rola, papo, é claro que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamassu O brega corre solto no braço Calabau Na madrugada rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pop sonho Rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá Pop sonho Rubi a tocar Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois E agora tu vai ver Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Calabau Você nem sequer pensou Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si E agora? E agora? Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Bom, 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 bom Vá só, vá só, vá só, vá sim Oh, castiga, agora é da Tati lá, né? A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar E o que que é? Por ti O cacique mentiu Eu menti Ele chorou Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi E você já pode adquirir As camisas do Carabal Os copos personalizados Os chapéus Os leque pra mulherada Daquela manada no calor E um detalhe acende o pixie E o cartão de crédito Chega lá na barraca da Moreira Amor é Eu morri Eu morri Conheço Você Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no jerecar E era de dia Era de tarde E o parceiro trole Tá na área Fala o trole E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Já tava sentindo falta de Derecar Pra todos E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Carabao Bora E o Carabao pegando o clima Hoje é aqui no parque Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby, baby Você foi muito especial O aniversário do Davi Lá da oficina absolute Hoje é aqui no Carabao Agora te desejo mil felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Darice, ouvindo E dance Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Oala! Camo, baby, party Camo, baby, party E dá-lhe cachorro Camo, baby, party Minha gente, vamos lá É no caldeirão da Wanked E é só pra esquentar E é só pra esquentar Cante, 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 cante ou heavy party Minha gente, vamos lá É no caldeirão da Wanked A gente vai se encontrar E deixa flutuar E deixa o amor flutuando no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol Eu vejo o sol sempre a brilhar Nem brilhando a luz do seu olhar E deixa o amor flutuando no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol sempre a brilhar Nem brilhando a luz do seu olhar E aí tu lembra? Lembro quando eu te encontrei Eu bem me apaixonei Por apiração Desejo e sedução Não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você Não, só sei falar E ela é de paz Loucura, loucura, paixão Já virou fixação Revista e outdoor Eu vejo o rosto só Não sei dizer O que eu sinto por você Só sei falar Que ela é de paz Deixa o amor flutuando no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol sempre a brilhar Nem brilhando a luz do seu olhar Chego perto de você Começo todo a tremer Nada, nada, nada Não consigo fazer nada Não sei dizer O que eu sinto por você Não, só sei falar E ela é demais Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Carabau O furioso do Marajó O animal que balança as multidões É bem accepcional E a força do Marajó Como o normalinnen É apenas um valor E a força do marajó Obrigado.